Microfone, ele está com manobra. Tem a palavra o deputado Heráclito Fortes. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhores congressistas, nós estamos tendo aqui uma amostra do que vai ser essa luta daqui para frente. Veja como as coisas são colocadas, deputado senador Aluísio Nunes. O assunto tratado nesta casa envolve o diretor da estatal, talvez mais comissada do governo, Dilma e Lula, que a dirigiu por dez anos. Era o queridinho do presidente Lula. Era através dele que o presidente Lula tramava a ação dos pichulecos. Esse governo que assumiu anteontem não tem nada com isso. O senador Romero tem uma virtude. Foi a coragem de estancar a crise e pedir para sair, diferentemente de seu mercadante e muitos outros, que ficaram sangrando durante o governo e a presidente sem coragem de demití-la. Senhor presidente, senhoras e senhores congressistas, se o pessoal perdeu a razão, senadora Anamélia, se o PT estava despreparado para ser poder, está menos despreparado ainda para deixar o poder. Veja, vossa excelente, fala-se aqui em golpe, e a golpeada ex-presidente está se refastelando no Palácio da Alvorada, toda noite levando uma trupe para jantar, às custas do bolso do contribuinte, viajando para lá e para cá, nos caríssimos aviões da FAB, com assessoria gigantesca, e vem se falar em golpe aqui. Gente, o Brasil está nos assistindo. Vamos parar com essa palhaçada. Vamos reconhecer que o que promoveu a queda da presidente não foram só as pedaladas, mas a corrupção sistemática em todos os setores. Esse pessoal não dorme. Antigamente, era o japonês da federal. Agora, tem um tal do antagonista que antecipa tudo, e esse pessoal, às 5 horas da manhã, começa a ver qual é o escândalo do dia. Vamos ter calma, brasileiros. Esse ministério completou uma semana. A parte econômica já mostrou para o que veio. Já mostrou o que foi feito de errado no Brasil nesses 13 anos. O PT jogou um cesto de pedras para cima. Se esqueceu de sair de baixo. Elas estão caindo em suas cabeças, uma a uma. É preciso que se reconheça isso. A política externa brasileira passou a ter uma nova dimensão universal. Deixou de ser uma política subserviente aos interesses da Venezuela e dos seus vizinhos. Tenham certeza, meus caros companheiros, que este quadro rapidamente mudará. Não tenham dúvidas nenhuma. O episódio do senador Romero, que foi líder do governo Lula, foi líder do governo Dilma e eterno conselheiro do PT, é um episódio isolado. E ele teve, pelo menos, a hombridade de pedir para sair. Saiu e está aqui no dia seguinte. Informa, meus caros senadores, meus caros congressistas, que o Brasil precisa se conscientizar que as coisas mudaram. E o que nós precisamos agora é trabalhar. Nós temos que recuperar o tempo perdido. Se essas medidas não forem aprovadas, tem o nome responsável. Partido dos Trabalhadores, que não conseguiu votá-las, embora quisesse, quando era governo. E agora tenta impedir que o Brasil se livre dessa carga maldita gerada por 12 anos de irresponsabilidade contra o Brasil. Não vamos nos enganar. Não vamos... Vamos votar. Essa técnica vai ser a mesma que eles usaram quando era oposição. Eu me lembro, Michel Temer, presidente da Câmara, e o esporte predileto do PT era vir para aqui fazer a pitaça. De respeitar esse plenário não é novidade. De respeitar a democracia não é fato novo. É a continuação. Portanto, meus caros brasileiros, meus caros representantes do povo deste país, vamos nos juntar, vamos nos unir e vamos defender este país. Nós temos que recuperá-lo. e é uma recuperação emergencial. Não deixemos nos enganar, nem tampouco nos intimidar por essas pressões desesperadas que a gente está vendo aqui neste plenário. Muito obrigado. Tem a palavra, deputado...